Olá meus amigos aqui do canal sejam bem-vindos para mais um vídeo dê um like para fortalecer o canal para dar uma moral se inscreva porque é muito importante e bora de vídeo vamos de análise da conferência da EA que inaugurou a E3 2018 beleza então já começou a E3 2018 a conferência da EA acabou de acabar tem pouquíssimo tempo então vamos trazer aqui uma análise do que ela trouxe para vocês a beleza então vamos de vídeo vamos de análise da EA da E3 2018 ela começou apresentando já conhecido e revelado Battlefield V então até aí nenhuma novidade ela começou falando de Battlefield V trazendo um trailer curto de gameplay e as novidades realmente apenas a campanha que já havia sido divulgada e nada de diferente a campanha só foi falada ainda porque realmente vai vir na na conferência da Microsoft então pouco foi se falado apenas realmente sobre o Battle Royale confirmado então foi isso sobre o Battlefield V até poucas coisas depois vem o FIFA 19 trazendo realmente todas as mecânicas os gráficos e revelando uma algo importante né que a presença agora da Champions League que até então pertencia ao PES e agora a FIFA assinou com a EA com Electronic Arts e ela vai sim agora está no FIFA 19 beleza e depois disso veio um pouco de tecnologia falando um pouco sobre os sistemas de internet sistemas de game online tentando trazer algo que simplifique e que realmente melhore acessibilidade dos jogadores para os seus jogos jogos online trazendo ordens acessibilidade realmente algo que ainda está praticamente em beta em desenvolvimento então falar um pouco sobre isso sobre os modos de acesso tentando simplificar e melhorar o acesso dos jogadores aí já foi uma entrevista né sobre o Star Wars que não trouxe vídeo nenhum não trouxe nada apenas realmente entrevista com os desenvolvedores com os responsáveis falando realmente um pouco sobre eles sobre o que ele queria trazer sua orientação essas coisas mas nada de vídeo falando do novo Star Wars depois disso ela revelou alguns conteúdos novos para o Battlefront 2 a DICE revelou que vai trazer mais coisas né mapas heróis conhecidos e vai trazer também algo de melhor para quem gosta dos combates com as naves ela revelou realmente que não vai deixar alguém de lado e vai trazer novos conteúdos para jogadores que reclamaram um pouquinho e desmentiu-lhe esses rumores que ela realmente haviam deixado de lá essas coisas e trouxe realmente novidades e conteúdos para Battlefront 2 beleza depois foi a hora dos jogos independentes ela trouxe um pouquinho nos jogos indies nos jogos realmente é de independente jogos de criadores próprios e trouxe algumas coisas realmente tudo para o ano que vem então foi um algo um pouco monótono digamos assim porque não é algo que esperávamos tanto mas ela trouxe aí alguns nomes né Cia Laf Solitude é o melhorzinho deles é uma personagem realmente que que realmente foi a que mais animou o povo na E3 nessas apresentações dos jogos indies depois foi a vez da NBA prazer um pouquinho mas bem pouco do NBA Live né 19 nada demais também apenas uma teaserzinha e deixando realmente todo mundo na expectativa que não houve nada mais do que isso e depois um pouquinho dos jogos mobile jogo de estratégia com o mundo e com que vai os que também estão preparando para sair mas nada demais também joguinhos de estratégia mobile logo depois disso então logo depois de apresentarem né é aos contos de bater fonte porém para finalizar e em grande estilo realmente a maior atração ontem esse jogo que foi adiado para 2019 agora realmente revelaram que esse era um game de multiplayer mas com modo campanha e com a data divulgada para 22 de fevereiro de 2019 finalmente revelaram a data que realmente criou um hype incrível um game lindo se não tiver realmente e foi esse gráfico que foi esse gráfico um dos mais belos até então da nova geração então de novo apenas isso então esse foi o meu resumo da conferência da EA no E3 2018 ela foi a primeira empresa desenvolvedora a apresentar sua conferência como eu falei no meu resumo nada que nós não sabíamos não houve nenhuma grande novidade as principais novidades dessa apresentação foi a data de lançamento de Antenne realmente eles haviam já divulgado que o game seria adiado para 2019 mas não havia data de lançamento prevista e eles não iriam divulgar antes também que essa era a carta na manga deles então eles divulgaram a data de lançamento para 22 de fevereiro e apenas o fato também do FIFA 19 e ele está trazendo a Champions League o licenciamento da Champions League para ele que até então não tinha ele era o PES tinha esses direitos porém o FIFA rescindiu o contrato com a Konami e retirou a Champions League e fechou com o EA e o FIFA 19 vem com o E4 Champions League então são as duas maiores novidades na minha opinião Battlefield 5 já sabíamos de tudo praticamente tudo o que foi divulgado nós já sabíamos praticamente só se confirmar o Battle Royale o modo multiplayer realmente nada sobre campanha e sobre o FIFA 19 como falamos apenas realmente essas novidades e trazendo a UEFA Champions League e o resto normal nada demais apenas revelaram que estão trazendo tentando trazer mecânicas diferentes para que o game realmente não perca para sua concorrente e o fato da UEFA Champions League então essas foram as únicas realmente notícias mais importantes da conferência da EA de resto nós já sabíamos praticamente tudo e sobre a campanha do Battlefield 5 nós vamos ver realmente na conferência da Microsoft aqui não foi revelada sobre nada sobre campanha até então nós achávamos que não teria mas vamos vamos ver até lá porque foi divulgado que vai haver campanha desde antes então nós realmente esperamos que ela a divulgação dela venha no na conferência da Microsoft apenas é e não divulgaram por isso mas vai ter sim o modo campanha e não é conferência da Microsoft ela será divulgada então esse foi o meu resumo como eu falei não achei nada demais apenas o que nós já sabíamos foi confirmar beleza então até o próximo vídeo trazendo outras conferências aqui da E3 que está rolando e até breve e um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e em breve voltamos com mais E3 aqui para vocês e outras conferências de outras empresas e ouro e simples eatterpez